Chama a brilha Nunca mais eu creio, mas se você aceitar, então não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer É, eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não tola nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não tola Chama, segura, é a praga, eu vou te pegar Eu vou te pegar